Gente linda, tudo bem com vocês? Bom gente, vim iniciar mais um vídeo aqui no canal com essa cara de mãe que não dorme de olheiras e de sutil amamentação, ó, tudo muito lindo, tudo muito real, né? Vim iniciar um vídeo hoje mostrando pra vocês uma jantinha que o Vi vai preparar. A minha mãe já deixou um arroz pronto, porque ela tá vindo aqui me ajudar, ela deixa a comida mais ou menos pronta, mas ele queria fazer uma carne, uma costela com mandioca, tipo uma vaca tolada. E aí eu resolvi gravar pra vocês, tá? Se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal, vem seguir no Instagram pra ficar mais pertinho de mim. E se vocês gostarem do vídeo, coloca a hashtag VoltaVir pra ele gravar mais, gente. Então é isso, bora lá comigo! Bom gente, aqui tem um quino e meio, irmã? Um quino e meio. Um quino e meio de costela, ó, eu vou separar um pouco... Meu Deus do céu! Rui, irmã? Vou separar um pouquinho nesse saquinho, porque se fizer tudo isso aqui vai ser muito pra nós. Gente, o Vi tá cascando a cebola aqui. Quanta cebola você vai usar, amor? Eu acho que uma. Uma só? Uma. Ele vai colocar no fundo da panela de pressão, é isso? Isso. Eu vou separar essa costela e aí eu mostro pra vocês como que ele vai fazer com a cebola. Gente, a Manu tá aqui, ó. Tá dormindo. Tá no soninho bem gostoso. Hoje ela cortou a linguinha, então ela tá meio... Meio enjoadinha. Mas olha, gente, coisa mais linda, minha filha. É muito preciosidade, viu? Eu deixo ela aqui no ninho e aí eu fico prestando atenção. E, gente, eu já separei a quantidade certa da costela. Um pouco eu guardei pra fazer da próxima vez. E aqui também, ó. A mandioca também tinha bastante. Eu separei só essa quantidade. Aí o Vi tá picando aqui a cebola, ó. Em rodela. Essa aqui eu tô aproveitando que tá na geladeira. É. Ele picou então uma cebola e meia, amor? É. Uma cebola e meia, ó. Essa não tá em rodela, mas... Não tem problema. Não tem problema. Mas serve só pra soltar a água. Temperinho de carne, isso aqui. Esse temperinho ele comprou pronto? É da Maggi, não é, amor? É da própria carne. Tá vendo? Ele vende assim já nessa embalagem. Tá bom. Um pouquinho de orégano. Aqui é o tempero do chefe. Mas não sei o que tu vendei dele, não. Opa. Esse tempero é um tempero que a gente já compra ele pronto no mercado a granel, sabe? Ele vem vários temperinhos. E aí ela falou que geralmente o povo compra ele pra temperar carne. Então aí o Vi pegou, vai colocar ele, né, amor? É. E agora um pouquinho de... Só um pouquinho de pimenta calabresa. Eu gosto, mas ainda não gosta. Eu não... Não é que eu não gosto. É que agora como eu tô de cesárea, faz pouco tempo, então não pode colocar muito, né? Um pouquinho de sal. Colocou sal. E azeite. Temperado, né? E limão você vai colocar? Limão não. Olha, gente, que carne bonita, bem temperada. Olha isso. Agora a mão na massa, amor. Bora. O Vi tem muita vontade de cozinhar. Só não sei, né? Mas como ele nunca fez, então... Ele tem um pouco de... Cismo. É, então. Mas é assim, é fazendo o que você vai aprender, entendeu? Por que eu usou assim, amor? Você jogou fora? Não. Tem um aí. É que eu separei também na outra carne. Olha, gente, que carne bonita. Olha, bem temperadinha, né? Agora depois que picou o alho... Quantos dentes de alho você colocou aí? Quatro. Um fio de azeite caprichado. Vou adorar. Vou a fritar. O panela é bem grande também, né? Agora a fio de azeite caprichado. É muito bom. A câmera deu. Não é? Aí, ó. Coloca a fio de azeite. Só. E agora você não vai pôr a cebola em cima? Você colocou tudo embaixo? Olha, gente, que costela bonita. Eu tô chocada. Agora eu vi que só colocou uns pedacinhos de cebola que ainda tinha por cima. Se quiser pode colocar mais, né, amor? Eu acho que é bom pôr mais, né? Pode colocar mais, então. Ele vai picar mais uma cebola em cima? Pra forrar em cima também. Colocou o cebola em cima, aí fecha. Na hora que der a pressão aí é 40 minutos. E abre a panela. Vamos ver. Eu nunca fiz, né? Primeira vez. Vai ficar top, hein? Vai. Tá bem temperadinho. Ah, temperadinho tá. Bom, gente, 40 minutos depois, como tá essa carne, amor? Então. Vamos ver. Olha. Isso, ó. Pega um pedacinho pra ver se tá bem cozidinho, amor. Experimenta. Aí você experimenta aí, viu, gente? Que aí vai de potência da panela de pressão. Um monte de coisa conta, né? Olha, tá com uma cara bem bonita, amor. Vai, vai tá quente. Vai, corta um pedacinho. Gente, ó. Agora o Vi colocou o quê, amor? A mandioca. Colocou um pouquinho de água no fundo. Um pouquinho mais de sal. Porque tá bom a carne de sal, mas agora colocou a mandioca, né? E vai colocar quanto tempo de pressão, amor? Não sei, mas uns 10 minutos. Vamos colocar 10 minutos, gente. Aí a gente abre e vê como ficou. Mas essa carne tá maravilhosa, né, amor? Muito boa. Bom, gente, deixou 10 minutos. Vamos ver como tá a mandioca. Será que tá dura, amor? Ah, não tá dura, não. Tá desmanchando. Você acha que tá dura? Sim, não tá derretendo, né, amor? Acho que tem que deixar mais? Sei lá. Foi aí. Tá bom. Olha, gente, que cara bonita. A iluminação não tá muito legal. Tá gostosa, né? Tá al dente. Tá al dente? Quer deixar mais um pouquinho? Põe mais um pouquinho de água e deixa mais. Experimenta. Tá gostosa, né? Bom, gente, ó. O Vi achou que tava muito seco. Então o que a gente fez? Colocou mais água. Um bom tantinho de água, ó. Mexeu tudo pra pegar o tempero. E a gente vai deixar uns 5 minutinhos aqui no fogão. Tá vendo? Nossa, gente, tá tão bom. Tá muito saborosa essa carne. Muito saboroso mesmo. Bom, gente, ficou pronto. Olha isso. A mandioca desmanchou, a carne desmanchou. Tudo desmanchou, né, amor? Deixamos só mais 5 minutinhos. Nossa. Tá com uma cara muito boa, né, amor? Delícia. Parabéns, vida. Nossa. Arrasou, amor. Arrasou. Fala pras meninas e pros meninos que se eles quisessem, você traz mais receitinhas. Eu vou me inscrever no Masterchef e aí vocês botam em mim, ó. Fala assim, deixa aqui nos comentários o que vocês querem que eu traga, que eu gravo. Eu faço qualquer coisa. Picanha. O que vocês quiserem. É. É isso, gente. Nossa, tá com uma cara muito boa. Vamos jantar. Gente, ó, ficou assim. Essa carne ficou maravilhosa. O Vi tá de parabéns. O dele não tem foto, não tem nada, porque ele já foi comer, já. Tá com uma fome. E ficou muito bom, gente. Sério, façam. Segue a receita do Vi que dá certo. Bom, gente, vim encerrar esse vídeo pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado da receitinha que o Vi gravou. O Vi tá super prendado, tá me ajudando bastante agora, né, nessa fase de adaptação que a gente tá vivendo. Então ele tá me ajudando aqui. A minha mãe vem, deixa as comidinhas prontas, ó. Tá aqui, tá o Vi, tá a Manuzinha ali, ó. E é isso, né, amor? Gostou de fazer a receita? É, mais ou menos. Mas ficou gostoso, amor. Ele tem vontade de fazer as coisas que ele não sabe, mas é assim que a gente aprende, né? É fazendo o que a gente vai aprendendo. Tem que fazer sempre, amor. É que não, é melhor não. Fazer mais vezes. É. Ai, que lindeza, gente. É o nosso tesouro. É o amor da nossa vida. E é isso. Viemos encerrar o vídeo pra vocês. Não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal. Segue a gente... Me segue, né? Segue a gente, porque o Instagram é nosso. Segue a gente no Instagram. Que lá tem várias fotinhos da Manu. Posto ela todos os dias por lá. E é isso. Um beijo enorme. E até o próximo vídeo. Tchau.